Música Oferecimento Autoescola Cruz da Menina, você na direção certa. Nesta ampola não tem apenas uma substância capaz de imunizar contra o coronavírus. Este vidrinho também está cheio de esperança de dias melhores. Eu esperava demais por essa vacina, porque a gente vai trabalhar com mais segurança. A gente sabe que já está vacinado, tem mais coragem para enfrentar as batalhas. Há 20 anos, Dona Maria do Socorro é agente comunitária de saúde em Malta e a servidora municipal mais antiga em atividade. Com 65 anos e hipertensa, ela foi a primeira vacinada com a Coronavac no município. Uma furadinha capaz de aliviar e emocionar. A emoção está grande, porque esse era um momento muito esperado. Eu mando uma mensagem que ninguém tenha medo, porque medo é ter o Covid-19. A técnica em enfermagem Anália Formiga foi a escolhida para aplicar as primeiras doses nos colegas profissionais da saúde durante a abertura simbólica da campanha municipal de imunização, que aconteceu na tarde desta terça-feira. A solenidade contou com a presença do prefeito Igor Rosa, que falou sobre o início da campanha. É um momento muito importante para todos nós, ao mesmo tempo muito emocionante, porque a gente começa um processo que ele estava sendo esperado pelo mundo todo. E que a gente agora vai ter um olhar de esperança, que a gente vai conseguir dar a volta por cima, conseguir controlar esse grande inimigo de todos nós, inimigo da saúde, e voltar a ter a nossa paz, voltar a poder dar aquele velho abraço aos nossos amigos, a voltar à nossa educação, à economia girar. A Secretaria de Saúde de Malta recebeu pouco menos de 40 doses do imunizante produzido pelo laboratório Sinovac com o Instituto Butantan. Com a baixa quantidade neste primeiro lote, apenas profissionais que atuam diretamente no combate à Covid-19 aqui no município foram contemplados. Atencioso com a saúde dos conterrâneos, o jovem chefe do Poder Executivo Municipal vem acompanhando tudo de perto. Desde o dia que eu tomei a posse, eu venho acompanhando todo o processo, eu venho acompanhando os protocolos de como é que estavam sendo distribuídas, como seriam distribuídas, como é que estava sendo a produção, na esperança que Malta fosse uma cidade contemplada o mais rápido possível para a gente começar a fazer o que a gente fez hoje, a nossa campanha de imunização. Fui pessoalmente receber as vacinas, saber como eram os protocolos, procurar saber quando é que nós poderíamos receber novas doses, haja vista que Malta recebeu uma pequena quantidade, então a gente precisa de muito mais vacinas para conseguir dar conta da nossa demanda. Nós já assinamos cartas de intenção junto ao Butantan, tendo interesse a comprar também com recursos próprios para ver se a gente consegue agilizar o processo e atingir talvez algumas das classes que não estão favorecidas no protocolo de imunização do governo federal. No plano de vacinação local, o município segue as diretrizes determinadas pelos governos estadual e federal. São algumas fases que foram pré-estabelecidas, a primeira delas é que tem agora que a gente começa justamente com a população idosa, acima de 75 anos, e com o pessoal que trabalha na linha de frente do Covid. Pela quantidade que nós recebemos agora, a gente não vai conseguir completar nem essas faixas que foram pré-estabelecidas pelo governo estadual, então a gente acredita que nos próximos dias a gente deve estar recebendo mais para começar realmente. A gente já planejou que para o pessoal mais idoso, que são essa população de maior de 75 anos, os vacinadores vão até a casa das pessoas. E posteriormente, à medida que for chegando, a gente vai começando a se readequar como a gente fez no início da pandemia. A gente vai estabelecer um local prévio para anunciar e detalhar os públicos para que não seja aquele tumulto. De acordo com o gestor, a prefeitura tem materiais necessários para aplicação em massa do imunizante na população. Agora, para a vacina, a gente se preparou bem. Malta está com um grande estoque de seringas, então a gente consegue fazer todo o nosso protocolo de imunização sem passar por nenhum vexame. A gente adquiriu também uma câmara fria de grande porte, que aí a gente consegue receber todas as vacinas também sem ter problema de onde armazená-las. A enfermeira Rosalba, que está acostumada a aplicar vacinas nas pessoas, ontem foi o dia dela ser a paciente. A profissional foi a segunda a receber uma dose da Coronavac em Malta. Passamos por um momento muito difícil, momento este que deixou todos os profissionais muito angustiados, todo momento, por estarmos na linha de frente, trabalhando. E eu me sinto muito feliz por estar sendo a primeira enfermeira do município vacinada, porque a gente sabe que a vacina é algo muito importante. Todo o avanço social e tecnológico que nos aguarda no futuro está nascendo agora. Um novo tempo, com novas profissões, novas realidades, novas possibilidades. Ser aluno SESI é estar preparado para esse novo tempo. Venha para a Escola SESI. Aqui tem um mundo de possibilidades esperando por você.